Já passou São das três da manhã e eu não dormi Tomei meus drogas, farmacéuticos de menta Um raio de luz brilha na minha janela É o sol dourado e gordo de mais um dia Em minha mente passa um turbilhão de coisas por segundo Como se fosse enjoar pra fora de uma só vez Um zilhão de possibilidades e ideias Enormes planos, sonhos e estratégias Mas olha ao meu redor e tudo está escuro Não vejo o chão em minha frente, então não ando Eu sigo um roteiro que já foi escrito Com medo de cair em um maldito abismo Estou criando coragem pra seguir adiante Jutar o balde ou qualquer coisa não se espante Vou conduir tudo que eu tenho em mente Então eu vou dormir ao menos uma vez contente Em minha mente passa um turbilhão de coisas por segundo Como se fosse enjoar pra fora de uma só vez Um zilhão de possibilidades e ideias Enormes planos, sonhos e estratégias Mas olha ao meu redor e tudo está escuro Não vejo o chão em minha frente, então não ando Eu sigo um roteiro que já foi escrito Com medo de cair em um maldito abismo Estou criando coragem pra seguir adiante Jutar o balde ou qualquer coisa não se espante Vou conduir tudo que eu tenho em mente Então eu vou dormir ao menos uma vez contente Jutar o balde ou qualquer coisa não se espante Jutar o balde ou qualquer coisa não se espante Jutar o balde ou qualquer coisa não se espante Jutar o balde ou qualquer coisa não se espante O que é isso?